Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal no GTA San Andreas trazendo pra vocês um mod muito incrível pessoal Vocês não tem a mínima noção do que esse mod faz Ele traz à tona, ou seja, ele faz virar verdadeiro pessoal Os inúmeros mitos e lendas que diversos jogadores de GTA San Andreas postavam nesses fóruns norte-americanos e até mesmo brasileiros Pra vocês terem uma noção, existem mais de 5 se não me engano, ou até muito mais do que 5 pessoal Mitos e lendas do GTA San Andreas Sendo eles como por exemplo o Pé Grande A produtora do jogo, a Rockstar, afirmou que não existe o Pé Grande Mas mesmo assim muitas pessoas dizem já ter visto ele E eu não acredito nisso pessoal Eu só sei que tem o easter egg do Pé Grande, mas não é exatamente o Pé Grande no jogo É uma pegada, mas isso daí vai ser um assunto pra um próximo vídeo Bom, além desse mito aí, também tem o da fantasma da mãe do CJ De disco voador, ET Tem muita coisa pessoal, monstros, lagunés Então, esse mod ele traz à tona todos esses mitos aí Que alguns deles não são verdadeiros, tá? Não existem no GTA San Andreas Mas o objetivo desse mod aí é fazer eles ser verdadeiros, sabe? É criar, é trazer eles pro GTA San Andreas Beleza? Então nessa série aí, eu vou estar mostrando todos eles, tá? Vou fazer um vídeo pra cada um desses mitos e lendas Espero que vocês gostem E se vocês gostarem desse tipo de vídeo Por favor, não se esqueçam de avaliar aí Deixem o seu like e comentem o que vocês estiverem achando dessa série Beleza? Então, no vídeo de hoje pessoal Eu vou mostrar pra vocês o mito Ou melhor, a lenda Do fantasma da mãe do CJ Tá? Eu tô aqui na frente da casa do Carl Johnson, né? Do CJ E a mãe dele aparece entre a meia-noite e uma da manhã Então eu vou esperar o tempo ali em cima chegar nessa hora E assim que chegar eu vou entrar aí na casa do CJ Do Carl Johnson E ver se realmente tem aí com esse mod O fantasma da mãe do CJ Já tá quase na hora pessoal O CJ aqui tá vestido de agente do Mib Vamos entrando então aí na casa dele A gente tem que cuidar aqui pra não acabar entrando nessa primeira missão do jogo Porque eu acabei não fazendo ela Então ela tá aqui, ó E vamos entrar aqui, véi Vamos ver como é que é Esse mito aí Dizem que ela desce aquela escada E depois ela caminha pela casa Bom, vamos ver, né? Nossa, véi Olha ali Meu Deus, cara Como é que fizeram isso daqui Olha a textura da mãe do CJ Nossa, sumiu ali Que foda, mano Puta que pariu Como é que montaram a textura e o DFF daquele jeito Nossa E tem muita gente que diz Que essa foto aqui É a mãe do CJ Quando era mais jovem, né? Quando ela estava viva Bom, pessoal Acho que é esse daí então Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram Deixem aí o seu like Avaliem ele Comentem Que eu sempre lia os comentários E respondo vocês E também Adicione os vídeos aos favoritos aí Pra me ajudar ainda mais na divulgação Certo? Não se esqueça também de baixar O aplicativo do canal aí A extensão do Google Chrome E Mozilla Firefox Que avisa vocês Não preciso estar exatamente no YouTube Pra receber o vídeo É só ter instalado Que ele vai avisar Quando sair um vídeo novo Certo? Muito obrigado a todos Até mais Compartilhem com os amigos E fui! E...